Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake Rebels E hoje novamente com uma super cobrona maneirona VIP Isso mesmo, recebi outra cobra VIP e olha isso, que cobrona maneirona É a nova cobra Pinatã, velho, olha isso cara Olha, olha, olha isso, velho Eu já dei uma personalizada nela, coloquei umas patinhas, um monte de coisa por cima dela Coloquei até asa nela e mano, a cobra ficou perfeita Cara, no último vídeo a gente também recebeu essa cobra aqui Só que mano, não tem nem comparação com essa cobra VIP maneirona Pinatã Então se você gosta de Snake Rebels, de outros jogos maneirões de minhoca Jogos.io e outros jogos maneirões Desce aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Deixa o like que ajuda demais o canal E ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal Bora dar um play e bora jogar com a nova cobra maneirona Pinatã Mano, batalha real novamente ou modo clássico? Mano, vamos mudar, vamos no modo clássico? Modo clássico cara, que é do estilo de Slitter, estilo de Ormate, de Snake.io Vamos escolher a explosão magnética e bora jogar com essa minhoca rara VIP Um modo clássico que faz muito tempo que eu não jogo, velho O problema do modo clássico é que quando você entra já tem um monte de minhocas gigantescas E esse jogo eu estou acostumado a jogar no modo Battle Royale Vamos ver cara, vamos tentar ficar gigantesco Vamos pegando as maçãzinhas, vamos crescendo E quando alguma minhoquinha chegar na minha frente, eu elimino ela Olha que skin bonitona Quase que eu morri Elimina, headshot, headshot, mas como ela estava grandona eu não eliminei É a mira cara, mas ele é ruim, mas ele é ruim Eu também, eliminei Eliminei, já peguei toda a maçadela e cresci um monte E você amiguinha Headshot, eliminei Porra, caraca, ele dropou um monte de bolacha, velho Sai daqui Consegui outra bolota de fogo Não, 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 deixa eu pegar Sai daqui Ah, eliminei Eliminei, já peguei um monte de massa Tenho três bolotas de fogo pra usar O bestão tentou me eliminar, mas levou também Caraca, velho, é um tanto de bolota pra eu pegar Nossa Mas eu estou com a melhor, a bolota não tem como, cara Eu estou com a melhor que a bolota de fogo Deixa eu jogar nele Vou pegar toda a massa Correr e pegar outra bolota de fogo Que os caras já pegaram tudo Sai daqui, velho, os caras pegaram tudo Sai Eliminei Calma, vira fantasminha e vão pegar toda a massa Caraca, velho, nesse modo clássico Todo mundo fica gigantesco Só que eu com a minha minhoca rara Vamos vencer, né? Na verdade, não tem nem como vencer esse modo Sem ficar gigantão o máximo de tempo possível Morreu uma gigantona ali, mas o cara está pegando toda a massa já Caraca, velho, olha o tamanho dessa Que é muito gigante Olha aqui a minhoca dragão, velho Tem uma minhoca maior que a outra Eu sou o menor do jogo aqui ainda Morreu Pega um pouquinho A cabeça morreu Calma, velho, é arriscado Ah, mano Não, morri Caraca Cumprimento 828 Já fui eliminado Agora eu vou jogar o modo batalha real, velho Eu sou o melhor no modo batalha real nesse joguinho Fazer o que? Vou jogar então Beleza Começou mais uma partida Bora pegar todas as maçãzinhas E vamos correndo pra achar outra bolota Eu queria pegar aquela bolota de fogo que você taca E dar headshot Só que é difícil pegar ela, cara É difícil achar Aqui Vai ser ela Vai ser ela Não é Mas isso aqui é bom demais também Mano, esse jogo aqui tem muita gente que está jogando, cara Está cada dia mais disputado O joguinho está ficando famoso Olha aqui, meu abriguinho Morreu Ué Morreu, mas não dropou nada? Como assim, velho? E aí, macacão? Nossa, bom jogando, morreu Aqui Pega, 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 pega Vamos crescendo Bom, morreu outro Morreu um gigantesco Pega tudo Caraca, velho Foge da lava Nossa Deixa eu pegar aqui A lava nem tira tanta massa assim Que isso? Um totem? Estou pegando um monte de coisa Estou pegando um monte de massa E ficando gigantesco Morreu outra Desvia, morreu Quase Caraca, tem seis players vivos Nossa, no drop dessa Mano Tem umas coisas muito massa nesse jogo Tem cinco players vivos E eu estou vivão Olha essa cobra, cara Cobra brancona Não Nossa, quase que eu morri Meu Deus, cara Eu sou a menor Eu sou a menor cobra Mas estou vivão Tem cinco players vivos Galera, não se esqueça Desce aqui embaixo E deixa o like Se você gosta desses joguinhos Maneirões De minhocas Cereletas O problema de ficar pequeno É se fechar Se fechar tudo de lava O menor perde O maior vai ganhar Porque Todo mundo começa a perder massa Pega Vira Todo mundo começa a perder massa E o maior sobrevive Então A vantagem de ficar grandão É isso Se fechar tudo Você sobrevive Deixa eu dominar o meio aqui Pega, pega, pega Vira Eliminou Eliminei Sai daqui Deixa eu pegar Nossa, ele virou gigantesco Caramba, velho Estou gigantão Eu estou menor que ele Então, velho Chegou a hora Eu preciso Eliminar ele O problema é que ele está com uma skin rara, hein O cara Está com uma skin rara Vence Vence Caraca, velho Mano Boa demais Venci a partida Com a minha minhoca VIP Raríssima Boa demais, cara Tinha tanta gente Com um monte de skin rara Que eu nem sei como que eu venci Para falar a verdade, mano Deixa o like no vídeo E se você não é inscrito Se inscreva no canal Para jogar mais uma partida Agora, modificando a nossa minhoca Maneirona Eu quero mudar a cor dela Vermelho Ó, vermelho Ficou legal, hein Ah, rapaz Que rosão assim Não, vermelho é mais massa Vamos jogar mais um Battle Royale Que é a minha especialidade O resto eu nem sou tão bom, não Deixa eu comprar aqui E bora lá Tentar vencer esse Battle Royale 4 3 2 1 Começou mais um Battle Royale E bora lá Tentar ficar em primeiro lugar Agora com a minha skin Dessa cobra Pinatã vermelha Cara, o legal desse jogo É que todo mundo é player Não tem nenhum bot jogando Não tem o computador jogando Todo mundo é player Todo mundo é gente igual eu Jogando Por isso que também O jogo é difícil, cara Porque quando é bot Fica fácil Mas quando é todo mundo Jogador de verdade Daí você vê o nível do jogo Morreu o bestão Vou eliminar ele Mano, o cara dropou um monte de tênis Que drop massa O meu drop é chocolate Nada a ver E o drop do cara É um monte de tênis Tem 12 vivos só Tô sobrevivendo Ah não, mano Não consigo pegar nenhuma bolota Quando secar aqui Eu vou conseguir pegar Secou Correu Pegou E peguei O pior Que é esse Fantasminha Que não serve pra nada O Fantasminha Só serve pro final A hora que cobre tudo de lava Você usa ele E você não é eliminado Só 7 vivos Pega Pua, peguei o melhor Peguei o melhor Deixa eu sair daqui O problema é que eu tô muito pequeno ainda E pega, 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 pega Nossa Pô demais Deixa eu acelerar E pegar aqui também Mano, tá fechando muito rápido Lascou, lascou, lascou Sai daqui Ah, meu Deus do céu Meu Deus Nossa, tá fechando muito rápido, velho Caraca, quase que eu morri Quase que eu morri Tô anão Tô muito pequeno Tô muito pequeno Caramba Headshot Headshot Pega 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 boa demais Nossa, achei que era massa E é o cara Caraca, velho Essa skin é mais rara que eu já vi Olha Essa skin Que massa Mano Como que os caras tem essa skin Eu não tenho Ele vai morrer Vai sobrar o menorzinho Que é eu aqui, velho Os caras tão gigantescos Que eu tô pequenininho Vai fechar o mapa E tá eu Pequenininho jogando aqui A hora que fechar já era Eu preciso eliminar os caras Ai Ai, meu Deus Não Caramba O que que eu faço Morreu Eu não queria Não Vou perder Calma, calma, calma Entra na frente dele Entra na frente dele Não Vou morrer Não Não, mano Eu consegui ficar em segunda ainda Como assim? Que sorte Sorte e habilidade Nunca é sorte É habilidade É habilidade aqui O Abut Ganhou uns cubos O que que ganhou desses cubos aqui? Que bom que venceu o brasileiro, velho Boa demais Você ganhou troféus suficientes Para se qualificar para o desafio de troféus Verifique seu progresso Olha que legal, cara Galera Seguinte, velho Se você gostou desse vídeo maneirão Comenta a nossa palavra secreta de todo o vídeo Comenta aqui embaixo nos comentários Cobra do Carnaval Cobra do Carnaval Por quê? Porque Tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu tô respondendo todo mundo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Valeu e Tchau